Hoje é um dia muito especial, a SEC fazendo parte mais uma vez. A SEC tem parte na festa, porque brigou pelos comerciantes e uma parceria muito bonita do SENAC e do SEBRAE. Exatamente, a associação comercial se mobilizou para que esse evento acontecesse e não poderíamos deixar de participar, trazendo junto conosco nossos parceiros, o SEBRAE e o SENAC, que são empresas que contribuem bastante no desenvolvimento dos empresários dentro do município. A SEC fez parte da história da Spocker, de porteiras abertas deste ano, uma novidade, mas ouviu principalmente o que os comerciantes tinham para falar quando foi anunciado que a festa não sairia. Sim, nós reivindicamos juntamente com o comércio para que a festa acontecesse, se mobilizamos até a Câmara, onde os vereadores se dirigiram ao Executivo e está aí, acontecendo a 15ª Spocker. Essa parceria com o SENAC e o SEBRAE dura o ano todo e a SEC traz muitos empreendimentos, muitas dicas e assessoria para o comércio local? Sim, a gente vem desenvolvendo várias palestras, seminários, o decorrer do ano e o SEBRAE traz para nós o Empretec e o SENAC traz para nós o Menor Aprendiz. Então, são o carro-chefe das duas empresas para nós, juntamente com a SEC. O SEBRAE e a SEC fazendo uma parceria bonita aqui na Spocker e o trabalho que o SEBRAE realiza é de extrema importância com o comércio local, com as empresas como um todo? Exatamente. O SEBRAE é um serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Então, o nosso propósito é estar transformando as empresas, fazendo com que elas sejam ainda mais lucrativas. Então, é uma grande satisfação estar fazendo parte aqui da 15ª Spocker, contribuindo com os empresários. Além dessa participação aqui na Spocker, o trabalho do SEBRAE dura o ano todo? Com certeza. Nós temos várias ações, vários projetos. Inclusive, agora na semana do dia 12 de junho, 12 de 17, estaremos realizando o Seminário Empretec, que é um seminário comportamental. Foi desenvolvido pela ONU e o SEBRAE, que aplica ali no Brasil, já há mais de 30 anos. Nós temos previsto realizar uma palestra em julho com o Lars Grael, já um spoiler a todos, e assim como várias outras ações. Hoje estamos aqui participando da Spocker e gostaria de agradecer em nome da Fê Comércio, do nosso presidente, Wenceslau Júnior, pelo convite da Alexandra, somos parceiros aqui no município, desde o programa do Menor Aprendiz, até qualificações para o comércio, de capacitação e técnicos também. A razão do SENAC existir é a capacitação para o comércio. A nossa sede fica em Barra do Garças e nossa área de abrangência são de 30 municípios, indo até Vila Rica. Aqui em Querência, a gente executa o Menor Aprendiz, já há algum tempo, e cursos de assistente administrativo, recursos humanos. E estamos trazendo também o curso técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, operador de empilhadeira, e também na área de tecnologia, gestão, principalmente, Excel avançado, Power BI. Então, nós queremos inovar o nosso portfólio de atuação aqui no município, trazendo mais qualificação para o comércio, e também ajudando as empresas no desenvolvimento dos seus colaboradores. Notícias Interativa. Oferecimento. Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial.